Música 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 Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Pois bem, hoje é um vídeo muito esperado para todos os cuscos. Sim. Que é saber o que é que eu tenho e o que é que eu não tenho. Em termos de material para filmar. Filmar e fotografar. Um coadinho dos dois. Vou fazer então as delícias de todos os cuscos que estão aí por trás da câmera. Por trás da câmera não. Em casa. A ver. Não, não todo o material que está dentro da mochila, mas sim o material que eu mas sim o material que eu uso constantemente em praticamente todos os trabalhos e até pavilhos no YouTube. E como é claro, vamos começar por The Camera Bag. E a camera bag que eu tenho é uma Tully Convert DSLR. Não, a marca não é francesa. Apesar do nome parecer. Acho eu. É sueca. É uma bolsa muito bonita, sim. Mas nem sempre é muito prática. Mas pronto. Dá para levar o essencial de material. Mas é mesmo o essencial esse tipo. Um bacana. Dá para levar duas, mas depois não se torna muito prático. Mas sem mais demoras, vamos lá abrir a mochila. Obviamente não está tudo aqui dentro. Mas... Vou mostrar algumas coisas que eu tenho já cá dentro e que utilizo normalmente. Tenho aqui duas baterias da minha câmera principal. Um conselho vos dou é fazerem como eu fiz. Numerarem as baterias. Assim sabem qual é a que já usaram. E qual é que ainda estão por usar. E já agora são baterias oficiais. Não são de marca branca. Porque é caro. Mas às vezes o barato sai caro. E quando eu digo isto é... Podem dar-me ficar a vossa carne. Tenho também comigo este belíssimo powerbank. A marca é Gubei. Comprei na Mouser. E digo-vos já. É o melhor powerbank que podem ter. É barato. Carrega até 2 ou 3 dispositivos ao mesmo tempo. 15.000A. E tem fast charge. O único defeito deste. Que é um bocadinho pesado. Mas ao menos parece que aguenta pancada. O que é bom. Comigo dentro da mochila também temos estes anéis de metal. Ou seja, devem estar a perguntar para que é que é estes anéis. É para adaptar o filtro a cada lente. Ou seja, a minha lente é de 67 minutos de diâmetro. O meu filtro é de 77 minutos. Logo, eu ponho neste caso estes dois específicos anéis. Posso colocar o filtro em que dei à vontade. E porque é que eu vos aconselho a fazer isto? Comprem o filtro maior que tiver disponível. Tipo 82mm. Que assim vão poder, com os anéis, vocês vão poder usar o mesmo filtro em várias lentes. Pode não parecer muito prático. Mas ao menos tenham um filtro que podem usar em todas as vossas lentes. e não têm que ter um filtro para cada lente. Fica aqui a dica. E falando em filtros, temos aqui o meu filtro variável ND. Sim, é variável. Porque é que é variável? Já vou-vos mostrar. A marca é B mais W. É um filtro um bocadinho caro. Não vou-vos mentir. Mas vale a pena. Como eu disse há bocado, o barato às vezes está caro. Porque é que é um filtro variável? Como estão a ver, quando eu rodo, ele escurece ou clareia a energia. Serve como os óculos de sol. Para a vossa casa. E o próximo não é mais nem menos que o acessório favorito de praticamente todos os vloggers, que é um GorillaPod. Este não é o maior de todos, é o médio. Se eu acho que isto dá gente. É. Entendigas. É uma boa ferramenta. E sobretudo para quem faz vlogs, não é a melhor coisa. Mas dá gente. O maior defeito disto, é que, para o que é, é caro. Bastante caro. Outro acessório que também costumo usar, mas no momento está a ser utilizado, que é o microfone. Que é um Rode Video Micro. É um microfone pequenino, barato e muito bom. Por isso, para que toda a gente está a começar, aconselho vivemmente, a não se meterem grandes microfones, porque este é muito bom, para começar, garanto-vos, vocês não vão ser decepcionados com ele. Garanto-vos. E outra coisa que eu uso bastante, nos meus vídeos, é aqui, o gimbal, Zhiyun Wibble S. É, não digo que é o melhor gimbal do mundo, mas, para quem gosta de, se despachar no trabalho, ter sempre o gimbal minimamente equilibrado, e não demorar muito tempo em equilibrar o gimbal, e, super versátil, eu o treino de todos os anos, é um gimbal que recomendo a toda a gente, sobretudo para quem está a começar. É barato, faz o trabalho, e é super versátil. Vão adorar, de certeza. Outra coisa, que eu também costumo usar muito, é a minha Osmo Action, é uma Action Cam, não é GoPro, é da DJI, muito boa, para o valor que é, faz o trabalho completo, é a minha única câmera que eu tenho para usar por baixo de água, aguenta porrada, já caí algumas vezes. O menu, aqui no touchscreen, é espectacular, por isso, também é uma Action Cam, que eu recomendo a toda a gente, e vem sempre comigo, porque nunca se sabe, quando é que é preciso, uma câmera, bem pequenininha para o trabalho. Outra coisa, que eu também costumo usar em alguns trabalhos, e até mesmo aqui no canal do YouTube, é a minha primeira câmera, Sony A6300, foi a primeira câmera que comprei para os meus trabalhos profissionais, ainda eu hoje uso, e dificilmente acho que vou me ver livre dela, porque dá muito jeito ter uma segunda câmera, não uso tanto, como costumava usar, mas, ainda uso, como neste vídeo, estava a usar na câmera que estava ali ao lado, já agora falando em câmeras, vou ter que fazer agora, uma manobra para vocês poderem ver, a câmera que estou a usar, que é a outra parte do meu kit. Vamos lá, e, 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 ufff, 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 então, esta é a minha principal câmera, ultimamente, é uma Sony A7III, com a lente Timoron 28mm a 75mm 2.8, para trabalhos profissionais, eu adoro esta câmera, estou muito satisfeito, já há muito tempo que eu a queria, e agora a tenho, felizmente, é uma câmera que, risca todas as minhas necessidades como videógrafo, das poucas coisas que eu posso me queixar desta câmera, é, sem dúvida, não ter o ecrã articulado, não é bem, podem pensar, ah, para vlogs, não, dá muito jeito para fazer trabalhos, sem ser vlogs, o ecrã articulado, imaginemos, estamos a filmar uma entrevista da gente, para mostrar à pessoa em questão, como é que está a ser filmada, para a pessoa saber o espaço que tem para se mexer. Outro defeito que eu vejo nesta câmera, é o tempo limite, tal como esta que está a gravar agora, só tem apenas 30 minutos de limite para gravar, infelizmente, mas pronto, agora há novas câmeras, há novas coisas, mas cada coisa a seu tempo, a vermos de lá chegar. Bem, vamos voltar à câmera melhor qualidade, até agora, não. Ui! Ups, paciência! Outra coisa que também gosto muito de usar, mas isto eu uso mais para fotografia, atualmente, penso que tão cedo não vou usar para vídeo, é, esta é Late Vintage, é uma Canon FD 50mm 1.8, é full frame, eu gosto mais do look dela, em fotografia noturna, pronto, eu digo, uma outra coisa, assim, a porrar, mas, infelizmente, ultimamente não tenho usado muito, mas, lá que é uma boa lente, é sem dúvida alguma, e fica uma boa dica para vocês, é que, se souberem de alguém que esteja a vender uma lente deste género, antiga, comprem, estão bastante baratas, e dá um look espetacular, e depois vocês basta comprarem um adaptador, como tem aqui, também é super barato, e já podem usar nas vossas câmeras, e dá aquele toquezinho vintage espetacular, vocês vão adorar. E a última coisa que eu tenho para vos mostrar, do meu equipamento que eu uso regularmente, é este tripé, que não é só um tripé, como já vos mostrei no outro vídeo, que é um monopé também, basta desmontar uma das perninhas, tirar a cabeça por nessa perninha, e transforma-se num monopé. é barato para o que é, espetacular, boa qualidade, minimamente. Um bocadinho pesado, mas muito bom, e faz o trabalho completo, por isso, mais uma coisa que eu estou muito satisfeito por ter. E prontos, e assim, concluo este vídeo. Espero que tenham gostado de saber, que materiais é que eu uso, na realização dos meus vídeos, e fotografia, etc. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar no Instagram, não tenham vergonha, podem perguntar qualquer coisa, sobre alguma coisa específica, que eu vos mostrei no vídeo, e já agora sigam-me no Instagram. Se quiserem também, um vídeo de algum objeto específico daqui, que eu ainda não tenha feito vídeo, podem deixar nos comentários, a sugestão para esse vídeo. E prontos, sem mais demoras, espero que tenham gostado do vídeo, mantenham-se seguros, deixem o vosso like, comentário, subscrevam-se, ainda não são subscritos, e mais uma vez, até ao próximo vídeo. Fui!